Bom de Papo E com vocês, Rocine Macedo! Boa tarde! Começa mais um Bom de Papo aqui pela TV Tribuna SBT, coladinho no Ronda Geral. De segunda a sexta, você sabe que você tem um compromisso comigo, Rocine Macedo, também com o Fábio Flores. Boa tarde, Rocine. Boa tarde, amigo de casa, especialmente você, empacotador de figurinha. Algo de figurinha tá fora de moda, Fábio. Tá bombando, Fábio, do Campeonato Brasileiro. Também em Torrinho! Sou eu, bençatinho! Moneco que tá com a agenda lotada de festa de aniversário. Então não precisa ligar, gente. É, nunca precisa mais ligar. Não liga mais não, gente. Ó, esse site aqui não existe mais. Claro que existe, pode parar, continua aí, que sempre encaixa na agenda. Também CP e Brothers! Beleza pura. Tudo bem, CP? Também Tite! Tudo bem, Tite? Tudo ótimo, Rocine. Eu quero falar pro nosso produtor que é a esperança pro caído. O cara que tá desanimado, caído, dá esperança pra ele. É? É, ele vai se erguer de novo. É, teve um anjo caído que nunca mais voltou. Também Raimundão! Tudo bem, Raimundo? Tudo bem, Rocine. Boa tarde! Boa tarde! Chegou a hora do pensamentos do Raimundão! Fala, Raimundo. Rocine, as pessoas falam de crise, de crise, de crise. O seu Miguel, meu vizinho, ele tem quatro filhos e mesmo assim ele consegue sustentar os filhos com um salário mínimo. É mesmo? Como assim? Esse sim, esse sim deveria ser o presidente do Brasil. Ah, eita, Raimundo! Que bacana! Essa foi... Seu Miguel de Serra Dourada 3, 2018. Raimundo, porque na realidade o pensamento positivo é que faz a pessoa... mudar de vida, né? Isso é uma coisa que é histórica. Inclusive, tem a história do cara que estava em casa, né? Assim, todo cabisbaixo, 60 anos. Já, assim, não satisfazia a esposa. E a esposa, vendo ele triste, depressivo, disse, meu amor, pare com isso. Tudo é você pensar positivo. Ele disse, como assim? Você só é pensar positivo nas coisas. Se você disser assim na hora que você precisar, você diz assim, é, 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 eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, você consegue. Aí ele disse, então tá bom. Aí ele foi lá pra dentro do banheiro, né? E voltou firme, né? E fez o amor com a mulher, né? Aí ela ficou doida com aquele negócio. O outro dia, a mesma coisa. Ele voltou firme, né? E fez o amor com a mulher de novo. Aí, depois de uma semana, a mulher curiosa, como toda mulher, foi ouvir, né? Ele entrou no banheiro, ela foi lá ouvir, disse, eu vou ouvir o que é que ele fala. Se ele fala, eu vou conseguir mesmo. Aí botou o ouvido e ficou ouvindo o marido dentro do banheiro. Não é a minha mulher, não é a minha mulher, não é a minha mulher. Pensamento positivo, amado. Isso faz com que o cara, né? Falando nesse negócio de não é a minha mulher, Fábio e Tonho dos Coros fizeram uma pegadinha com o cidadão que passou um aperreio grande, hein, cara? Eu vou falar que eu fiquei com muita dó do cara, muita mesmo, sabe? Foi a primeira vez que eu fiz uma pegadinha. Que eu quase chorei junto com a vítima. E ele quase chorou mesmo. Vamos ver essa pegadinha aí, Tonho dos Coros e Fábio Flores, nas ruas. Você pode mandar a sua também no nosso WhatsApp. Vamos lá! Pegadinha dos Coros. Acunha, menino! Nós estamos aqui para fazer mais uma pegadinha dos Coros. E hoje o Eduardo vai fazer uma surpresa para a Andressa. Ele vai falar que está com um amor diferente. Falou. Oi, boa tarde. Boa tarde. Andressa? Quem quer falar com ele? Andressa, aqui é o Eduardo, né? O Eduardo, o seu esposo. O seu esposo. Olha só, eu quero te falar uma coisa para você, entendeu? Eu estava meio sem graça de falar, entendeu? As coisas que estão acontecendo entre nós dois. Olha só, cheguei à conclusão que não dá mais. Vai ouvindo. Ó, senta, entendeu? Pode ficar sentada. Ouve tudo o que eu tenho que falar para você. Por favor. Você já está desconfiando aí. Eu estou com uma outra pessoa. Por favor, fica calmo. Fica calmo. Eu estou com uma outra pessoa. Eu não consigo falar isso nos teus olhos. Olha aqui, me ouve que... Vamos ligar de novo. Você já vai apanhar em casa mesmo de qualquer jeito? Isso aí dá meia hora, mano. Sua chamada está sendo encaminhada. E agora que ela não atende mais? Sua chamada está sendo encaminhada para caixa postal e estará sujeita a comprensa. Você me desculpe, mas você vai dormir na rua. Ela mandou uma mensagem. Ela mandou uma mensagem. Se ferrou. Mandou uma mensagem, cara. Olha lá. Aqui a mensagem. Está aqui, para não dizer que é sacanagem minha. Aqui a mensagem. Está vendo? A mensagem do celular dela. Me deixa em paz. Tchau, tá? Se você quer assim, tudo bem. Eu não mereço isso não, tá? Deu B.O. Vamos lá, vamos lá. Ei, velho. Vamos lá para onde? Ela já mandou uma mensagem. O que é que foi? É, eu estou com ela que ela vai falar com você. Vamos fazer um videozinho para ela? Não, eu quero que a parada está feia. O negócio vai ficar muito pior. Ela pode estar cortando o pulso uma hora dessa. Bom, meu bem, eu fiz essa pegadinha para você. Pegadinha não. André, você está comigo. Está legal, desculpa. É comigo e com a Fábia. Ela viu o video. Está digitando. Vai para a sua... Seja feliz com o outro. Você chega, me dá o dinheiro que eu vou embora. Está devendo a ela, mano? O cara está nervoso. Ele está tremendo aqui do meu lado. O cara está tremendo, velho. Com medo da mulher, velho. Eu queria ver, entendeu? Essa filmagem de vocês. Queria ver. Vai passar na tribuna. Olha, ela respondeu de novo aqui. Não quero ver video, não. Não quero nada. Só quero sumir. Para desfazer, então vai fazer o áudio aqui agora. Alô, André. Isso aqui está falando aqui é o Tonho dos Coros, minha filha. A gente fez uma brincadeira com você só para esse rapaz dizer para você o quanto ele lhe ama. Aproveita aí. Faz a declaração de amor, vai. Meu amor, me desculpa. Eu só fiz essa brincadeira com você para mostrar o quanto eu te amo. Cara, de verdade, eu comecei a ficar preocupado com você. Chegou uma hora que eu falei assim. Agora esse cara se f*** de verdade. Chama, chama. Oi. Vida? Amor? Oi. Tá bem aí? Nossa, você quase me matou, Eduardo. Não, você não quase morreu. Ele que quase morreu aqui do outro lado. Quando você disse que não queria mais negócio com ele, que ele podia sumir, dar o dinheiro e sumir. Esse homem quase tremeu aqui. A gente ficou com pena dele. Andressa, você me desculpa. É uma brincadeira. Esse safado só quer dizer que ele te ama demais, viu? Ô, Andressa. Não, tudo bem. Oi. Andressa, ele tentou fazer uma pegadinha com você e você fez com ele. Ele tava chorando aqui. Na televisão, amor. Na televisão. Oi, amor. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Tá bom, mulher. Valeu. Você vê o que é que o cara passa com medo da mulher, né? Mulher é um negócio difícil. Qualquer dia vamos mandar uma pegadinha também pra os pares de vocês, né? Pô, aí vai ser tempo. As nossas boas de papo de hoje, Carol e Priscila. Prazer recebê-las aqui. Nós que agradecemos. Primeira dupla sertaneja feminina, né? Que vem aqui, mulheres que vêm aqui prestigiar o nosso bom de papo. Muito obrigado por vocês terem vindo. Nós que agradecemos. A gente que agradece o convite. E a gente vai conhecer mais a história dessas meninas. São maravilhosas. Mas antes, vamos na charadinha do Toinho. Toda criança espera. Toda criança adora. Charadinha do Toinho. Se souber, conta agora. Fala, Toinho. Essa primeira foi agradecer ao Everton, a namorada da Priscila, que mandou pra mim, hein? Por que que o bombeiro não anda? Porque o bombeiro não anda, porque ele dirige o carro. Ele vai no carro, ele não anda. Não, porque ele só corre. Boa, essa foi boa. Boa, boa, boa. Valeu, Everton, abraço, mano. E olha, você de casa, o café brasileiro é um dos melhores cafés do mundo. Você sabia? É. E o café do Espírito Santo está entre os melhores do mundo, claro. Uma das empresas maravilhosas que fazem o melhor café do Brasil e um dos melhores do mundo é o Real Café, que faz o café cafuso. O nosso cafuzinho. Então toma o seu cafuzinho aí, eu tomo o meu aqui. As meninas vão encerrar esse bloco. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com elas. E com o CPI Brothers, Fábio Flores, Toinho. Daqui a pouco a gente volta. Eu vou com o meu café cafuso aqui, você vai com o seu daí. Vamos lá, meninas. Carol e Priscila aqui no Bom de Papo. Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém. Eu tava em casa, fui dormir, Ficou saudade do meu bem. Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém. Eu tava em casa. Olha quem tá aqui comigo. A doutora Juliana da Acerta, que veio mostrar uma opção para quem quer se livrar da dentadura. É isso mesmo, doutora? É isso aí, Toinho. Eu vim falar hoje pra você que tá em casa, que não aguenta mais a dentadura, não aguenta usar aquelas colinhas de fixação que deixam um gosto horrível na boca e quer se livrar disso, não quer mais passar vexame com dentadura soltando. Eu já falei aqui pra vocês da prótese fixa e hoje eu vim falar de uma outra opção mais barata e muito eficiente também, que é a prótese semifixa. Vocês vão ver um videozinho aí, porque com ela, com apenas dois implantes, a gente consegue dar um suporte melhor pra sua dentadura. Então você vai mastigar melhor, vai ficar com um sorriso mais seguro e isso tudo com apenas dois implantes. Então é uma opção, ó, vou mostrar o modelinho aqui pra vocês também. É uma opção, ó, dois implantes, ela tem um encaixe, o bom dela é que você pode remover pra higienizar, ela é tudo de bom. Venha pra Acerta, ligue agora 3315-2125 ou pelo site www.acertodonto.com.br Venha fazer uma avaliação pra ver se esse pode ser o seu caso. Né, Toinho? É isso aí. Acerta, menino! Tá doendo é, tá chorando é, todo castigo é pouco, falei que ia ter troco. Tá doendo é, tá chorando é, bem feito, e bem feito. Legal, de volta do Bom de Papo aqui com a homenagem que as meninas estão prestando ao diretor do nosso programa, Augusto Sodré. Tá doendo é, né? Tá doendo mas não, agora é só, só logo, só logo. Ô, sofrência grande. Ô, sofrência grande. Olha, Carol e Priscila, as nossas boas de papo de hoje, que bacana recebê-las aqui. Só tem vocês de dupla sertaneja e feminina aqui do Espírito Santo, né? Atualmente, sim. No Brasil são poucas, na realidade, né? Mulheres, dupla sertaneja. Pelo amor de Deus, hein, gente? Vamos pedir as músicas dessa menina aí nas rádios, pra que elas estourem no Espírito Santo e daqui pro Brasil e pro mundo, porque é uma dupla maravilhosa. Já conheço o trabalho dela e outros carnavais aí. E agora, com uma música sertaneja estourada no Brasil todo, vocês vão arrebentar. Então, não tenho dúvida. Se Deus quiser. Se Deus quiser. A pigmentação mudou um pouquinho. Agora ela só retoca a raiz. Tem foto, gente. Já tenho foto em casa, tá? Agora, o release de vocês tá dizendo que vocês... Uma das influências de vocês, além de várias duplas sertanejas que a gente vai falar aqui, tem a Jovem Guarda como influência musical de vocês. Sim. Isso vem da nossa mãe. Nossa mãe era cantora de Seressa e ela cantava muito Jovem Guarda na época, né? Não, legal isso, inclusive, pra CPI Brothers, que faz show só em Jovem Guarda, eu já vi. É, 50 anos, né, cara? A gente aproveitou e a gente gosta também. O show que vocês fizeram lá no Rua Noel do Coco, só na Jovem Guarda e tal, uma coisa... Vamos fazer o seguinte, CPI? Vamos ouvir uma música, vocês cantando Jovem Guarda, pra ver como é que fica? Vamos lá, um pouquinho? Vamos lá, né? Bacana. Essa vai pra minha mãe, né? Já faz tanto tempo que eu deixei De ser importante pra você Já faz tanto tempo que eu não sou O que, na verdade, eu nem cheguei a ser Legal demais aí, as meninas cantando Vanderléia, cara, que bacana, parabéns, hein? Mas eu soube que, assim, a mãe de vocês cantava, né? E vocês se inspiraram na mãe de vocês. É, nossa mãe era cantora de seresta e nós pequenininhos, assim, ela colocava duas cadeirinhas, a gente sentava, ficava lá olhando, doida pra tocar. E com oito anos já invadiu o palco já, fui atrás São Mirim, peguei o violão e falei, deixa eu cantar aqui. E já formou alguma dupla com a Priscila? Não, eu comecei primeiro, depois a minha irmã, a gente ensaiando em casa, aí eu falei, pô, você canta bem, hein? Foi até engraçado, eu fui sem querer, que minha irmã já tocava, tal, e eu sempre na minha, nem sabia que eu sabia cantar, na verdade. Aí, numa festa que teve lá no churrasco, aí me chamaram, vem cantar, tal. Aí, quando eu comecei a cantar, essa mina canta. Aí, começou dali, nunca mais parou. É, do DNA, né? Da mãe. DNA. E aí, qual uma música que você lembra, a primeira música que você cantou com tua mãe, assim, que era sucesso na época, aí? Primeiro. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio temi, quando tive coragem me guerrei. Legal demais, Chico César, também a Daniela Mercury gravou essa música, né? Gravou, foi sucesso no Rei do Gado, aí. Chico César é meu conterrâneo, né? Foi secretário de cultura lá da Paraíba. É, tem uns problemas com a justiça, deixou de ser, mas... De jeito nenhum, é gente boa, você é grande Chico César. Você sabe da vida de todo mundo também, né? Você é fofoqueiro de plantão aqui do Paraná. Fui amigo, tá? Amiga. Amiga. Priscila, você foi vista! Não, não era eu. Isso sabe da vida, isso é fofoqueiro de plantão. Ele gosta, inclusive, de plantar uns negócios na internet que não são verdades, né? Fazer um blog por aí, então. Ele tem um blog chamado info.com.br. Que legal. Ele já plantou várias histórias, até de uma mulher que foi abduzida no carnaval, passou o carnaval em Marte, depois voltou, né? Nossa Senhora. E o marido acreditou, ele plantou isso e todo mundo acreditou nessa história. Só não pode ter voltado dançando lepo-lepo, né? Porque aí é demais, né? Aí não teria sido pra Marte, teria sido pro inferno. Agora, um detalhe importante, Fábio, que você não observou. Talvez o CP e o menino tenham observado, porque são músicos e tal. As duas cantam, fazem a primeira voz. Não é só a Priscila que faz a primeira voz. A Carol, ela não é a marrone da dupla aqui, não. Aqui é a segunda de verdade. É a dupla certa de hoje que as duas cantam. É o medo, é o medo, porque geralmente a segunda voz que faz figuração morre. Geralmente morre o primeiro nome, né? Vou especificar, ela não é uma Rony. Vou falar que eu sou o quê? Um Christy Ralph? Pois é, vocês têm Christy Ralph como referência do repertório de vocês e tal. Eles são uma grande referência pra muitas duplas sertanejas, né? Sim, por ser um dos primeiros que teve expressão no Brasil. E também com uma música muito boa, musicalidade boa. Porque o Christy, eu sou da época que eu vi o Christy cantando música internacional, né? Igual a Fábio Júnior cantava música internacional, né? E tinha um nome internacional, nem lembro o nome. Claro não, Fábio Júnior Internacional, você lembra ou não? Ele tinha um nome em inglês que era pra fazer sucesso. Mark Davis, Mark Davis. Exato, pra fazer sucesso naquela época, você tinha que ter um nome em inglês. E cantar música em inglês, senão você não fazia sucesso no Brasil. Olha que coisa louca. Você sabe que a Priscila tinha um sonho, né? Ir pra Nova York. Tive um sonho ir pra Nova York e levar a namorada Fazer seu caminhão voar na sul Mas enquanto isso não é nada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem me buscar Legal demais, cara. Eu quero convidar você de casa pra assistir o show hoje no Coronel Picanha, Ilha do Caranguejo. Tem um show em Proriso com o Tonho dos Coros, eu, Rocinho Macedo, o Fábio Flores, a presidenta Dilma vai estar lá. Se você quiser bater panela, o lugar é lá no Coronel Picanha hoje. Também o Lula, né? O Lula tá indo lá e tá sendo um grande sucesso. Toda vez que ele vai lá, muitos camburões, marredondeza. Companheiro, inclusive quero deixar o telefone pra quem quiser reservar a mesa. É 99837-6092. Reserva agora. 99837-6092. É uma companheira minha do PT que vai atender o telefone, Josimária. Pode falar com ela, tá bom? Um beijo pra vocês. Então, liga agora e reserva a sua mesa. Tem show do CP também? Hoje a gente também já, lá no restaurante Nori e Cia, em Laranjeiras, culinária japonesa, no Nori, acústico Nori. Tá ficando internacional, né? Tocando num restaurante culinária japonesa. Hoje vocês têm show também, não? Sim, no Hora Esse. Toda sexta-feira a gente faz no Hora Esse Novo México. Galera bomba lá. Então, a Hora Esse já não paga o dobro, não, né? Não, não. É só o dobro de hora. Vamos encerrar esse bloco com o Carol e Priscila. Daqui a pouco a gente volta com mais essas duas boas de papo demais aqui no Bom de Papo. Ô, trem! Viva que a gente se encontra de novo numa balada no meio do povo Eu meio travado, coração apertado Se der um sorriso não vou resistir Só vou cá dizendo Agora você tá aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que o amor não é brincadeira Legal, de volta no Bom de Papo com o Carol e o Priscila. Essas boas de papo demais. Inclusive, cantando a música aqui do Wesley Safadão. Esse cara tá estourado no Brasil todo. Também é do Nordeste, né? Coisas que não dá pra entender, né? Como que um cara que tem o sobrenome Safadão faz sucesso no rádio e na televisão? Imagina o dia que esse cara for na canção nova. Aí o padre lá anunciando com vocês agora. Wesley, o Safadão! Você vai se ferrar. O pessoal, os fãs do Wesley Safadão vão meter a lenha em você. Ainda bem que são os fãs, não ele. Um cara que tem o nome de Safadão vai meter a lenha. Eu falei, não! Imagina, Priscila, se você tivesse o nome Priscila Safadinha. Só que não. Agora, a gente falou no bloco anterior que vocês se inspiravam... Uma das inspirações é o Christian Ralf, mas vocês se inspiraram também no Chitãozinho Xororó, né? Várias duplas sertanejas de raiz. Sim. Inclusive do início, aquela coisa bem do início. Nossa essência é essa, né? Hoje se escuta muito o sertanejo universitário e nós também fazemos. Qual é a diferença pra vocês do sertanejo universitário? Porque já teve isso, o forró. Teve o forró e o forró universitário. E depois agora veio pro sertanejo. Eu tô esperando que tenha o humor. O humor normal e o humor universitário agora, né? Porque é inventário stand-up comedy. Você sabe que tem o pagode universitário, tem o forró universitário, o sertanejo universitário, mas não tem o funk. Ainda não. Sabe por quê? Não. Porque o funkeiro só estuda até a quinta série. Chegada da faculdade, já pegou. Fábio, saber eu sei. Eu só não vou falar, porque eu deixo pra você levar essas porradas na internet. Tudo que é funkeiro agora que tá assistindo o programa da gente, vai meter a lenda, mete nele, tá? Até porque o colega meu... É engraçadinho demais hoje. É, exatamente. Tá demais. Eu deixo pra ele, que ele gosta de levar porrada. Ele gosta. É, mas é justamente esse sertanejo universitário que começou nas universidades mesmo e um swing de pop, né? Colocou um pop com o sertanejo. É um forró, né? É um forró, né? Com a sanfona e virou sertanejo universitário. Pra puxar a galera jovem também. Vamos falar o seguinte, canta pra ele assim numa música de Christian e Ralph, por exemplo. Caramba, legal. Esses caras, o Christian e o Ralph, são dois compositores maravilhosos, né? O Christian, principalmente. O cara compõe demais a música do cara. E eles são afinadíssimos, né? Eles são... Não, perfeito. Só são feios pra caramba, né? Por isso que é a nossa referência, né? De primeira e segunda. Os caras são feios demais. Eu queria fazer dupla também com a CP e Brothers, né? A rapa fazer CP e Brothers. Mais dois feiosos. Christian e Ralph. Quem é mais feio? Você acha que é você ou o Christian? Ou o Ralph, por exemplo? Com certeza o Ralph. Ele não vai falar contra ele, né, mano? Tá doido. Agora, Chitãozinho e Chororó. Qual é a música que vocês gostam mais de tocar? E nessa loucura Te dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Legal demais! Agora, vamos pegar uma referência feminina Roberta Miranda Ui! O que é que vocês cantam de Roberta Miranda? Vem cá, meu tendo Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, 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 ai Vem me enlouquece muito mais E faz comigo Ai, 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 ai Mas, assim, Roberta Miranda tem um time muito grave. Vamos botar uma coisa mais feminina ainda? Lucas Lucco? Só que não Agora sou eu Só que não Mas aí, a referência universitária O que é que vocês cantam de forró de Santana e de universitária? Universitária? A sofrência, né? Que pegou aí O Arrocha Também algum Taime Thiago Também tá estourado Também Que é bem legal Taime Thiago, então É, o nosso diretor sofre muito aqui O cara que mais sofre do nosso programa Agora, vocês, dupla feminina, devem levar muita cantada no palco, né? Bastante Tem gente que até pula lá Quer puxar o cabelo da loura Fala um ou duas cantadas mais inusitadas Uma ou duas cantadas mais inusitadas já levaram no palco Gente, foram até tantas Não, mas fala uma, pelo menos Fala uma Lembrei, Carol Dá o pé, loura Dá o pé, loura Dá o pé, loura Ah, lembrei de uma Um rapaz veio até mim Me deu um beijo na boca No palco do nada No show Chegou Foi me cumprimentar Achei que ele fosse me cumprimentar Me deu um beijo Aí você apontou assim Meu namorado tá ali Quando ele olhou aquele tampinho Aí disse Eu dou nele também Seu namorado é pequenininho, né, pô Não tem problema Não, tá com ciúme, eu dou nele também Isso já aconteceu comigo Maluco mesmo CP, já teve algum namorado que subiu no palco pra dar um beijo em você também? Não Nenhuma também Não, mas peraí Teve, peraí, CP Teve Teve a sogra do Van Noel que deu um beijo em você Coloca a foto aí, galera, por favor A foto A foto A sogra do Van Noel Mostra aí Olha que beijo bonito Que delícia Mas beijou todo mundo Não, peraí, calma Teve o Raimundão também que levou um beijo da sogra do Van Noel Olha só, Raimundão, que beijo lindo O Tite também levou um beijo Olha só o Tite É, eu fui obrigado pra salvar a barra deles Peraí Não foi só eles, não, né? Até o Rossi Até eu também tive que beijar a sogra do Van Noel Pra livrar a barra dos meus amigos Isso aí Companheiro é companheiro Uma semana sem gravar com o sapinho Meninos, eu queria agradecer demais a presença de vocês Mais sucesso, muito mais que vocês merecem São maravilhosos Eu sou fã E tenho certeza que o Espírito Santo agora todo Virou fã de vocês, que vocês são maravilhosos A gente que agradece E o Brasil e o mundo vai virar Porque dupla sertaneja e mulher são poucas E vocês cantam demais Tá aprovado ou não tá, CP? Com certeza Obrigada, essa palavra tem potência A gente fica muito feliz Você de casa Lembre-se Não é O que você faz Mas quanto amor você dedica Ao que você faz Que realmente importa Muito obrigado pela audiência Segunda-feira a gente tá de volta aqui no Bom de Papo Bom final de semana pra você Fica com Deus Aqui pra encerrar o programa com Carol e Priscila Boa tarde Valeu, gente Não tem por que brigarmos tanto assim, amor Se não vale a pena Nós nos separarmos Estou te esperando Não é brincadeira Seja como for Pra falar de amor Pra falar de amor Pra que fingir que não quer mais